E os aunitas bem-vindos ao laboratório bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais uma vez a gente vai falar aqui sobre o competitivo feminino de League of Legends esse é um tema que eu gosto bastante de falar porque eu realmente gostaria muito que as moças que assistem o laboratório se posicionassem falassem como é a experiência delas League of Legends falasse como a experiência competitiva delas porque eu conheço algumas meninas que sonham em ser jogadores profissionais elas se esforçam muito mas infelizmente o competitivo de League of Legends no Brasil pelo menos é uma grande panela então acho que tudo no Brasil é uma grande panela né clã inclusive isso aqui fica aqui para dica para vocês para a vida sabe quando você for procurar um emprego para procurar qualquer coisa vale muito mais a pessoa que conhece pessoas dentro da empresa do que uma pessoa que é capacitada para fazer aquele trabalho essa é a grande realidade do Brasil tá muita gente fala não porque você tem que estudar que você tem que fazer tudo para você trabalhar com alguma coisa e essa é uma grande mentira eu acho que essa é a maior mentira que é contada na verdade o que importa é você conhecer alguém porque muitas vezes você por exemplo sabe fazer uma coisa no computador sabe programar alguma coisa e você acaba sendo contratado por uma empresa porque alguém que é lá da empresa te conhece ou te recomenda e outras pessoas que têm faculdade que tem um grande currículo não são chamadas por causa que elas não conhecem ninguém dentro da empresa infelizmente essa foi a experiência que eu tive no mercado de trabalho e essa é a experiência que eu tive no League of Legends porque eu já fui jogador profissional e também já fui staff de League of Legends e essas são duas coisas que eu me arrependo muito inclusive eu não falo muito sobre isso porque eu não gosto de lembrar dessa época porque foi uma época horrível foi uma época que eu realmente penso assim tipo se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida e não fazer seria investir em League of Legends profissional tipo eu conheci muitas pessoas eu me diverti muito eu conheci muitos amigos que eu tenho até hoje mas não foi uma experiência positiva e desculpa jogar esse balde de água fria na sua cara na sua cara porque eu sei que muita gente acredita né que a povo você jogador profissional esse termo não sei o que mas sei lá mas não acho que tem outras coisas e tipo não quero também falar para você não fazer o seu sonho né porque às vezes é aquilo que ressoa com você sabe então faz o que você achar melhor mas de qualquer maneira muitas moças elas têm interesse de jogar infelizmente elas não têm oportunidade e elas não têm oportunidade muitas vezes por causa de sexismo né as pessoas vão lá e falar mulher joga pior do que o homem inclusive infelizmente essa é uma visão geral muitas pessoas pegam e julgam as moças por qualquer motivo e a gente falou que elas jogam piores quando a gente tem moças que jogam muito bem aqui no Brasil tem várias moças que jogam em nível profissional lá fora internacional também tem muitas moças que jogam em nível internacional mas aí fica a questão porque que as moças elas nunca investiram no competitivo porque que as moças elas nunca entraram para o League of Legends profissional bom a gente tem muito poucas moças que jogam League of Legends isso é uma coisa importante que a gente tem que só não sei citar ou não tá porque tipo acho que é 10 por cento da player base de League of Legends que composta por mulheres League of Legends é um ambiente muito tóxico para qualquer pessoa League of Legends é um ambiente tóxico para mim para você que tá assistindo esse vídeo e para uma moça que vai entrar no League of Legends também então acho que isso afasta as pessoas não só as moças mas qualquer pessoa que queira entrar no League of Legends porque o ambiente difícil é um ambiente complicado mas muita gente gosta de League of Legends muita gente consome League of Legends vezes muita gente engaja com League of Legends por exemplo Arcane coisa do tipo então League of Legends é uma ótima franquia mas para jogar o jogo é complicado e a Riot nunca conseguiu lidar com essa toxicidade que na minha opinião é a grande barricada sabe a grande barreira do League of Legends para qualquer pessoa que queira consumir ele é criar uma conta e não ver toxicidade não ver pessoas falando coisas terríveis a Riot tenta balancear isso inclusive a Riot vai lançar um novo sistema que vai banir 10 vezes mais eficiente do que o sistema a gente tem hoje então talvez aumente a quantidade de banimentos do League of Legends mas aí a gente volta para aquela questão tipo isso é uma forma de você tipo tentar mitigar o dano sabe tipo a pessoa vai faz uma coisa você explode uma casa e aí você prende essa pessoa essa pessoa já explodiu essa casa já causou aquele dano entendeu então o ideal seria a gente mitigar esse dano de alguma maneira mas como fazer isso eu não sei eu não tenho a resposta para vocês mas eu sei que tem muitas pessoas interessadas em jogar competitivo ou em jogar League of Legends e que conseguir construir uma carreira né algumas conseguem outras acabam abandonando por causa da toxicidade de qualquer maneira a Riot agora ela vai criar um torneio feminino olha só que coisa legal e muita gente obviamente já tá surtando com isso né porque aquela galera tóxica infelizmente né tipo o pessoal vai falar meu Deus porque que a Riot vai criar um torneio feminino de League of Legends para que isso se as mulheres elas jogam com o mouse igual os homens e não tem diferença porque em esportes como luta corrida e coisa do tipo até a gente entende a divisão mas por que em League of Legends bom a resposta é muito simples e é muito fácil de entender subsídio meu amigo então as moças elas querem jogar as moças elas não tem oportunidade de jogar então a Riot tá criando uma oportunidade para que elas possam desenvolver aí muita gente vai falar mas aí você vai ter um competitivo que vai ser com nível inferior ao competitivo principal porque você nichou aquele competitivo bom nem sempre porque como eu disse tem muitas moças que jogam em nível muito bom então por exemplo você tem hoje em dia várias moças na solo que o inclusive desafiante que poderiam montar equipes e que poderiam ter resultados melhores do que os jogadores que a gente conhece hoje em dia no competitivo de League of Legends brasileiro a gente inclusive já teve algumas moças que jogaram League of Legends em competitivo transmissão e coisa e que elas tiveram resultados positivos e que muita gente né enalteceu bastante sendo duas né que eu consigo lembrar agora aqui e a Mayumi né então a gente tem outras não tem só essas duas que podem estar jogando a Ryuka por exemplo é uma jogadora que eu tenho certeza que se tivesse tempo e espaço para desenvolver um jogo profissional conseguiria entrar numa equipe tranquilamente conseguiria ter resultados de alto nível então a gente tem mais de alto nível e se tivesse tempo e se tivesse tempo para que esse cenário seja fomentado então muita gente olha para o servidor brasileiro lá na gringa e pensa exatamente o que vocês estão falando agora do cenário feminino de League of Legends porque o CBLOL por exemplo ele foi criado e foi fechado para que houvesse um subsídio uma competição interna para que a gente tivesse o CBLOL desenvolvido e hoje em dia o CBLOL é o maior, ou melhor é o segundo maior torneio do mundo ou pelo menos era até um tempo atrás, não sei se ele decaiu mas de qualquer maneira o CBLOL realmente é muito grande, o público brasileiro engaja muito com competitivo o público brasileiro consome muito esportes, então por que não um CBLOL feminino, por que não dividir por que não fazer uma coisa a mais, sabe eu consigo ver isso sendo um negócio de sucesso muito grande, até porque não é a primeira vez que a gente vai ver um torneio focado somente no feminino e eu acho que isso seria ótimo pra subsidiar que essas equipes, essas moças elas tivessem um alvo pra se tornar jogadoras profissionais num ambiente seguro um ambiente só delas nem sempre é um ambiente seguro nem sempre é um ambiente sólido como foi o caso, por exemplo, do projeto Sakura que teve várias tretas lá várias coisas horríveis que aconteceram eu lembro de ter feito alguns vídeos, mas o projeto foi sólido, o projeto foi interessante e fomentou um pouco a comunidade não é à toa que algumas jogadoras profissionais acabaram saindo de lá então não é porque a gente vê problemas nesses projetos que a gente não vai deixar eles acontecer ou ver eles acontecer como eu disse no começo desse vídeo eu gosto muito de ver o cenário competitivo feminino florescer então eu gostaria muito de ver isso indo pra frente e quem sabe, né novas jogadoras profissionais aí aparecendo e quem sabe até mesmo substituindo, né, as equipes que a gente tem hoje em dia no CBLOL que são equipes decréptas, né todas as equipes do CBLOL são equipes que decaíram hardcore hoje em dia o Brasil é a pior região de League of Legends do mundo e a gente precisa, pra ontem ter uma revitalização desse cenário e querendo ou não esse torneio feminino pode ser um caminho um passo em direção a isso e vocês que vão falar não, não pode ser, Dark como que você pode dizer que o CBLOL é o pior cenário do mundo? no último torneio de League of Legends que aconteceu internacional a gente perdeu pra uma região que foi descontinuada pela RAT essa região não existe mais ela era considerada a pior região e ela foi descontinuada como que o Brasil joga contra uma região que não existe mais e a gente perde pra uma região que não existe mais? me explica então a gente é pior sim do que as outras regiões mas obviamente a Riot nunca vai descontinuar o CBLOL porque não importa pra Riot e pros patrocinadores se os jogadores do League of Legends brasileiros jogam bem ou não o que importa é que dê dinheiro então se tá dando dinheiro vai continuar e a mesma coisa vai valer pra esse torneio aí feminino também, né e eu espero que seja um grande sucesso que dê certo por isso eu apoio completamente essa iniciativa e chamo aí vocês que são moças que jogam League of Legends e que tem sonhos ou objetivos escrevam aí porque que vocês acham que o League of Legends ele tem esse ambiente tão tóxico tão complicado vocês sentem que isso afasta vocês de certa forma do gameplay vocês já tentaram jogar profissional e não conseguiram por algum motivo gostaria muito de saber a opinião de vocês beleza? muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois a gente se vê depois a gente se vê depois a gente se vê depois